Querendo aprender a jogar com Blood Knight, a mais nova classe do Diablo Immortal? Vamos fazer esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal de ouro, fez o que vos fala. Depois de enrolar muito e ter que produzir alguns vídeos anteriormente que tinham prioridade, estou começando agora a série de classes, builds, tudo o que vocês quiserem saber sobre todas as classes do Diablo Immortal. Então, hoje começando pela classe mais pedida de todos e a mais jogada e a mais roubada, o famoso Blood Knight é a classe mais utilizada hoje no Diablo Immortal por ser a classe em que se sobressai em tudo. Você pode falar o que você quiser, se você for fazer um rank de classe, o Blood Knight está em primeiro em todos os ranks. Ah, Mad, mas o que a classe tem assim de tão excepcional? O que faz a classe ser tão absurda, tão roubada? Por que tanta gente fala dela? Vamos começar... Vamos desde o início. Vamos começar falando da classe em si. O Blood Knight, a princípio, é uma classe que viria para ter efeitos de cura, controle, para ser aquela classe que permanece no campo de batalha constantemente. Mas o que a classe se tornou atualmente, pelas habilidades, pelas excelências, uma classe que entra e sai da batalha e que é praticamente imorrível. Se você jogar bem no campo de batalha, você simplesmente não morre no campo de batalha, graças ao dessangrar e a nuvem de morcego com essa modificação aqui que eu vou falar mais para frente. No PvE, o Blood Knight, ele faz tudo bem. Se você começar agora com o Blood Knight, você não vai ter dificuldade de fazer os conteúdos. Parte pelo seu ataque básico, que atualmente é o ataque básico de maior dano do jogo, ainda mais sendo um ataque de longo alcance e também uma velocidade de ataque muito alta, mesmo dentro das velocidades de ataque padrões. Para mostrar para vocês o que faz, eu removi todos os meus itens. A princípio, eu vou mostrar todas as habilidades, sem nenhuma modificação de excelência ou de gema. O Gome das Sombras é uma habilidade que, se o inimigo estiver próximo de você, ela vai dar um dano maior e, se estiver em uma longa distância, ela vai dar um dano um pouquinho menor. Ainda assim, os danos são bem altos. E a sua habilidade Suprema, que faz com que você jogue 5 lâminas em seguida no inimigo e você também recebe um escudo equivalente a 20% da sua vida máxima por 5 segundos. Tanto que, se você bater a distância, esta é a animação. Se você bater perto, esta é a animação. Agora, com a ultimate carregada, a gente ativa ela e vai ver que vai ganhar um escudo e estas lanças que perforam o alvo. Cada lança dá um dano. Você vê que o dano, ele estaca. Ele não é um dano único. Ele dá o dano de acordo com a quantidade de lanças que ele acerta no inimigo. Então, é uma habilidade e uma ultimate muito forte, especialmente para o campo de batalha. O outro ataque básico, que é o Devastação, ele vai dar um combo de habilidade e, ao mesmo tempo, ele vai dar um efeito Splash nos inimigos mais próximos. O dano dele, vocês vão ver que não é muito diferente do Gume das Sombras, mesmo com a habilidade de longo alcance. A Devastação, vocês podem ver que ela tem uma animação de ataque bem menor. O dano dela não é tão diferente assim. Ela dá um dano mais alto, sim, no último ataque, mas o dano dela não é tão diferente do Gume das Sombras. Ela tem um alcance razoável, mas, ainda assim, ela perde consideravelmente para o Gume das Sombras, que é a habilidade que pode atingir inimigos em uma distância muito maior. Especialmente, se você estiver jogando nos aparelhos mobiles e ativar a opção de mirar e travar no seu alvo. Se vocês estiverem usando o controle, se vocês simplesmente botarem para atacar em uma direção, o ataque vai continuar indo. Assim como no computador, se você apertar e segurar espaço, que é o que eu estou fazendo nesse momento. Agora, a habilidade Suprema da Devastação, ela, sim, passa a ser muito mais potente. Ela tem um aumento de dano considerável, ainda mais no seu dano máximo, e você também ganha um escudo de 20% referente à sua vida máxima. Lembrando que esse escudo, o tempo dele pode ser aprimorado, utilizando durações de efeitos benéficos, como vitú, bônus família e afeitos. Essa animação, alta, ativa o escudo. Você, agora, equipa duas lanças e tem um efeito diferente de ataque. Lembrando que, no fim dessa animação, ele causa um movimento de repulsão dos seus inimigos. De um modo geral, é uma habilidade, é uma ultimate forte, mas, ainda assim, não se compara ao Gome das Sombras. A próxima habilidade que temos é a Abominação, que ela transforma você em uma abominação profana por 15 segundos. Lembrando que tudo que eu falar que tem duração, ela vai ser afetada por aumento de duração de efeito benéfico, não vai ser mais repetitivo, não vamos falar disso. Quando você se transforma, você ganha 10% de roubo de vida, vai ganhar duas únicas habilidades que você vai poder utilizar. Assim que você transforma, você dá fear nos seus inimigos por 2 segundos. Só que essa habilidade tem um detalhe. Se vocês perceberem aqui embaixo, ela tem uma barrinha, que ela só aumenta conforme você utiliza a habilidade. Vamos carregá-la o mais rápido possível. Na verdade, ela carrega de acordo com o dano que você causa. Por isso que, quando eu uso a habilidade, ela aprimora tão rápido. Ativou ela, vai ter esse efeito de animação. Que é muito legal, por sinal. E aí você vai ter este ataque básico, que é bem rápido. Esta animação de dar dash e poder dar socos em seguida. Quando você dá o terceiro soco, você repele quem estiver próximo. Esse dash da abominação também conta para efeito de deslocação de sets e gemas, como o seu turno guia. A próxima habilidade que temos é o ataque giratório. Uma habilidade de recarga padrão de 9 segundos. E você gira sua arma e dá dano a todo mundo próximo de você e repelindo os inimigos no golpe final. Simples assim. Ele dá esse efeito e no último efeito ele afasta os inimigos. É um efeito de repulsão, não é um efeito de controle, tá gente? O Dessangrar, que é uma das habilidades mais utilizadas do Blood Knight, ele deixa você em um estado de imunidade por 2 segundos e meio, aumentando sua velocidade de movimento em 50%. E quando você utilizar novamente, ele vai dar uma disparada e causar dano a inimigos no caminho. Lembrando que esse segundo efeito também conta para ativação de sets e gemas, como o seu turno guia e afins. Então você fica intangível nesta forma e ao fim dela você pode ativar novamente para dar um dano adicional. Lembrando que se você estiver tomando dano no início da habilidade, quando for utilizá-la, você perde o efeito de vulnerabilidade. Não é bug, faz parte da programação da habilidade. Gavinhas de sangue, dispara gavinhas sangrentas, que vai dar dano a inimigos, e você pode ativar novamente para puxá-los na sua direção. Dá dano e mesmo que eu me afaste, se eu ativar novamente, eu puxo inimigos na minha direção. Lembrando que essa habilidade não causa nenhum tipo de efeito de controle, mas ela causa deslocamento que pode interromper algumas habilidades de canalização. Lança Sombria, uma habilidade de recarga de 6 segundos, que nada mais é que você taca uma lança, e você pode segurá-la por mais tempo para o alcance aumentar e causar mais dano. Você pode só apertar que ela vai, ou você pode apertar e segurar que ela vai ter um aumento de alcance, e também aumenta o seu dano. Mortália da Noite, que já passa uma habilidade em tempo de recarga bem maior, de 17,6 segundos, envolve você e os aliados de uma escuridão por 12 segundos, fazendo com que a cara de 1,5 segundos vocês tenham um aprimoramento no seu ataque primário. Você faz esse efeito, e você tem uma sombra, a cara de 1,5 segundos, ela dispara mais um ataque. Mesmo que você não ataque, ela continua atacando sozinha. Se você ativar e sair andando, ela vai bater no inimigo mais próximo. Nuvem de morcego, com uma recarga básica de 16 segundos, evoca uma nuvem de morcegos durante 8 segundos para causar dano contínuo. Eu posso colocar num lugar, ou posso simplesmente redirecioná-la. Nuvem mentífica, recarga de 15 segundos, libera uma nuvem tóxica por 6 segundos, que confunde os inimigos, fazendo com que os monstros ataquem uns aos outros, e restringem a mira dos jogadores. Esta parte de restringir a mira dos jogadores se refere ao campo de batalha. Se eu usar ela aqui, vocês vão ver que eles vão ter esse efeito de olho em cima da cabeça, e eles vão começar a se atacar. É uma excelente habilidade para quem for fazer a fenda do desafio. Onda de sangue, recarga de 9 segundos, porém essa habilidade tem duas cargas. Expele uma onda de sangue que repele inimigos. Então, ela é mirada, e ela vai somente nesta direção. Ok? E você pode utilizar novamente, sendo que quando você utiliza a primeira, a recarga dela já começa a contar. Você não precisa utilizar as duas para que a recarga da habilidade comece a ser diminuída. Se for um de sangue, a skill mais utilizada do Blood Knight. Essa habilidade básica é uma habilidade de canalização. Ela vai ser da mesma forma que um raio gélido de um arcanista. Virem no sangue dos inimigos ao seu redor, causando um x de dano, e curando você em 15% desse dano causado. Lembrando que o Cifã possui uma habilidade de canalização, você tem uma barra de energia. Ao fim desta barra de energia, ela para de ser utilizada, e esta barra de energia não pode se recuperar enquanto ela estiver sendo utilizada. E você controla ela com o direcional do mouse, ou do seu controle e aparelho mobile. Transfusão. Essa é uma habilidade que causa muita confusão nas pessoas, porque todo mundo acha que ela simplesmente não funciona. Ela funciona e funciona muito bem. Mas sobre determinadas condições. Fortifica você um aliado com um escudo por 3 segundos, que absorve x de dano. O jogador-alvo também terá todos os efeitos negativos removidos, e ficará imuniz a eles, pela duração do escudo. Isso é muito importante. Você só tem essa imunidade quanto você tiver o escudo ativo. Como a Blizzard não codou bem, se você tiver outros escudos, e usar essa habilidade, ela vai ter a duração pelo remanescente do tempo dela, e não vai precisar que quebre somente aquele escudo. Tendo outros escudos, ela vai continuar permanecendo durante o tempo da habilidade. Se o aliado estiver longe de você, você dispara na direção dele, e aplica a transfusão também em você. Sendo que a transfusão pode ser ativada duas vezes. Se eu ativar em mim, ela funciona em mim. Então é no alvo. Se tiver outra pessoa, vai ter o mesmo efeito. Transpassar, 9 segundos de recarga. Você empala o inimigo com a sua lança, e golpeia ele com força contra o chão, causando x de dano, e atordoando ele e a todos os inimigos, por 3 segundos. Ele pega e bate no chão, estonando os outros. E a última das habilidades do Blood Knight, Turbilhão de Lanças, também é uma habilidade de canalização. Canaliza um Turbilhão de Lanças, causando x de dano à sua frente. Quando você não tiver nenhum alvo à sua frente, você vai dar um pequeno dash, antes de começar a canalização. Lembrando que, por ser uma habilidade de canalização, ela tem uma barra de energia própria, essa barra de energia não pode ser renovada, enquanto você não parar de utilizar a habilidade. vira um dash. E se você só ativer a próxima, ele só faz o efeito da habilidade. Ela tem um alcance considerável, tá gente? E para quem tem dúvidas, ela não ativa efeito de investido. Eu estou com a vontade concentrada e equipada, além do seu turno guia, e nenhum deles foi ativado. Agora, gente, vamos falar das modificações que temos, que são as excelências. São as habilidades que você adquire quando você vai farmando itens lendários, vindo até o extrator de essência e guardando elas no seu arsenal. Por uma questão de dinâmica didática do vídeo, eu não vou falar de todas as essências. Não vou falar uma a uma, porque é coisa pra caramba. Ainda mais quando eu chegar em classes mais antigas, se eu for parar pra falar uma a uma, esses vídeos não vão terminar nunca. Então vamos falar sobre as mais importantes. Vou falar sobre as três mais importantes de cada equipamento. Começando pelo do capacete, não tem como ser outra. Chifre dos enfeitiçados. Se for um de sangrão, é mais canalizado, se move com você, causando dano e drenando a vida dos inimigos próximos. E a cada nível de maestria, aumenta o dano. O Blood Knight é a única classe que na maioria das habilidades, você só vai ter aumento de dano e não tem diminuição de recarga. A maioria, não são todas. Você vai usar o Sifon e você pode continuar andando, que você vai causar dano no inimigo. O alcance é relativamente longo, em torno de três metros, que é o alcance de três inimigos. É mais ou menos o alcance da Guarda de Batalha. Pra quem tiver em dúvida, esse é o alcance da Guarda de Batalha. Uma outra habilidade no capacete, que também é interessante, mas... Gente, no capacete não tem como ser outra habilidade, a não ser o Sifon. É a melhor habilidade que tem. Mas se você quiser focar num outro tipo de build, que eu vou falar daqui a pouco, a máscara de Demir também pode ser utilizada porque ela é um esteróide de ataque. Você, toda vez que utilizar o ataque giratório, ela vai aumentar o seu dano em 19% por três segundos. Uma outra modificação que vocês podem utilizar é o parentesco com feras. Sifon de Sangue agora causa lentidão, prende inimigos próximos de você. Quando acabar, ele vai exprimir uma onda de sangue causando dano e tordão a todos os inimigos próximos a você. Pra que essa habilidade, com essa modificação, seria utilizada, Mad? Venda do desafio. Dá pra usar no campo de batalha? Dá! É melhor do que a outra Sifon? Não! Em relação a ombreiras, a gente já tem mais algumas opções, tanto pra PvE, quanto pra PvP. Na ombreira, a gente tem as seguintes modificações que são muito interessantes. A Cilada Solene, que faz com que a Nuvem de Morcegos deixe você intangível, com menos velocidade de movimento, e além de causar dano a inimigos próximos, que é a habilidade mais utilizada no campo de batalha. Ao utilizá-la, você entra nesta forma, intangível, e pode causar dano. Lembrando que depois do nerf, a duração dela ficou muito, muito reduzida. Então, se você for pensar em utilizá-la, a dica que eu dou, essa é uma dica para o campo de batalha, fica de olho na barra. A barra estiver acabando, já junta com o dessangrar que você pode utilizar. Lembrando que depois da penúltima atualização, esta habilidade teve a sua duração severamente nerfada. Então, o que eu recomendo no campo de batalha, usa, repara na barra. Está acabando, já ativa o dessangrar. Eu não sei porque está dando esse bug visual dele manter, tá? Mas faça isso, que você vai conseguir manter o seu frame de vulnerabilidade por mais tempo. A outra essência que podemos usar, esta também serve para PVP, mas eu acho meio difícil sacrificar a outra. Mas ela é muito boa para PV, porque ela vai fazer a sua build de dano contínuo ser muito alta. Falante da Horda, a nuvem de morcegos agora envolve você e uma nuvem de morcegos causando dano contínuo aos inimigos próximos. Ela, assim como o Cefão, ela vai se transformar em um buff que te segue e você pode continuar andando e vai causar dano. Vocês viram que o alcance dela é um pouco menor do que a do Cefão. Então tomem cuidado. O maior alcance que vocês vão conseguir é mais ou menos em torno de 2 jogadores e meio. No terceiro lugar, gente, eu vou considerar um empate porque ainda não consegui testar a encroito de cobre. Em terceiro lugar, Tortura e Movimento que transforma a nuvem de morcegos num buff do seu ataque básico. Ao utilizar, ela vai fazer com que os morcegos ataquem quem você estiver atacando com seu ataque primário. Eu coloquei uma arma principal, uma arma secundária que vão buffar o meu ataque primário e a gema que aumenta minha velocidade de ataque. Então, assim, vocês podem ver que ela é afetada assim pelo efeito de velocidade de ataque. Quanto maior sua velocidade de ataque, mais rápido os morcegos vão atacar o seu alvo. Ok? Gente, em primeiro lugar, agora, vai ser a Furna Narta. Apesar de eu não ter essa habilidade, o potencial dela é muito alto. A nuvem de morcego agora também vai destruir a armadura do seu inimigo mandando o dano recebido. Gente, quando vocês têm o efeito de destruir a armadura no seu alvo, ele aumenta o dano que recebe de todas as fontes, não somente das suas. Então, isso vai fazer com que alvos muito fortes possam ser abatidos com mais facilidade. Em segundo lugar, a Quiróptero, que passivamente vai aumentar o dano da sua nuvem de morcegos, o que por si só já é um benefício muito grande. Em terceiro lugar, a Influenciador, que vai transformar a Mortália da Noite num buff sofrer o seu ataque básico, além disso, diminuindo a sua recarga da habilidade. A cada dois ataques, você vai ter uma aparição sombria que vai atacar junto com você. Podem ver que a cada dois ataques aparece um clone atrás do inimigo e, como vocês podem ver, também é afetado por efeitos de velocidade de ataque. Na calça, em primeiro lugar, faces da Hilaridade Evanescente. Novem de morcego agora também veneno inimigo por três segundos. o que vai fazer com que o seu dano seja consideravelmente aumentado pela nuvem de morcego e também potencializar alguns tipos de build que vão utilizar o set flagelante. Segundo lugar, Supervisão. Nuvem de morcego agora cura você em 28,5% do dano causado pela nuvem de morcego. Não é pelo seu dano causado. Isso é bem diferente. Você vai usar a nuvem de morcego. Então ali está dando 4.000 e em torno de 1.200 estaria me curando por acer. Em terceiro lugar, Queixas Vis. Nuvem metífica aumenta sua velocidade de ataque primário em 30% e também vai diminuir a recarga da habilidade. Essa velocidade de ataque dela não estou usando nenhuma modificação de gema de velocidade de ataque. E a utilizabilidade ela ainda vai ter o efeito de cegar os inimigos e vai aumentar sua velocidade de ataque. Excelente modificação para fazer a fenda do desafio. Na arma principal como a gente pode equipar duas armas para quem já chegou no nível inferno para quem não chegou a partir do nível 800 você desbloqueia mais um slot de arma principal e arma secundária. Então eu vou falar sobre 6 excelências ao invés de apenas 3. A calígrafo complacente eu vou mencionar ela mas eu não sei exatamente onde ela vai se enquadrar porque por mais que eu já tenha visto o efeito dela eu ainda preciso testar. Até porque a Blizzard no último patch ela fez com que builds de sangramento passassem a ser muito sinérgicas. Eu uso muito essa palavra mas é justamente a questão de uma coisa funcionar bem com a outra. Tem outras habilidades que se um inimigo tiver sobre efeito de sangramento ela vai potencializar determinada habilidade. Então o efeito de causar sangramento e o efeito de jogar o inimigo para o alto é muito bom mas eu ainda preciso testar. Então fica apenas como menção honrosa. em primeiro lugar Vingança Cruel que vai aumentar o dano do Gome das Sombras gente, aumenta em 40% o dano do seu ataque básico. Isso é absurdo. Aumenta em 40% o dano do seu ataque básico. E em segundo lugar a Serventia que vai fazer o Transpassar não somente ter o efeito de ativação de duas categorias diferentes como ela também vai causar atordoamento no inimigo transformar essa habilidade muito forte e essa habilidade por si só já tem um dano muito alto. Para mostrar para vocês eu vou equipar aqui a minha lasca de carne para quem não sabe a lasca de carne ela tem um efeito exclusivo de ativação e ela só funciona quando causa uma perda total de controle do inimigo no exemplo agora o atordoamento. Vocês vão ver que aqui no boneco vai aparecer o desenho da lasca. Viu aqui em cima? Além disso agora eu vou ocupar uma outra gema que tem um outro efeito condicional de ativação que é a vontade concentrada que ela só é ativada quando você usar alguma habilidade de investida o que também vai servir para efeitos de ativação tanto como soturno guia como propriedades amaldiçoadas e afins. Vocês vão ver que para quem não sabe o efeito da vontade concentrada um anjo vai descer e ele vai dar um raio na minha direção quem estiver nessa direção vai tomar dano e quando o raio chegar a mim buff a minha velocidade de ataque de movimento. O anjo chegou ativou minha habilidade eu ganhei o buff da gema aqui em cima. Então essa habilidade por si só ela já resolve dois problemas de uma vez sem contar que é uma habilidade de dano bem alto e que causa atordoamento. Então é uma habilidade muito potente e uma modificação muito forte. Próximo a gente tem o caçador reverente sifão de sangue vai reduzir a velocidade de movimento dos inimigos aumentando a sua velocidade de movimento até 30% no mínimo de 10%. Se eu estiver com sifão vocês estão vendo que ali está com slow e eu ganho o buff a bota verdinha embaixo de mim de velocidade de movimento. Seguida corseisca quebrada que faz com que o sifão de sangue causa quando o sifão de sangue causar dano ao mesmo inimigo três vezes ele vai provocar hemorragia causando dano adicional. Hemorragia não é efeito de sangramento é só um tique de dano adicional você vê que ele não tem efeito negativo no alvo ela só aumenta o dano que você dá no seu alvo a cada três tiques do sifão e por último mas não menos importante a cor do vermelho que o ataque geratório vai entrar em combustão queimando inimigos para algumas builds de farm essa habilidade vai fazer com que você potencialize o seu dano contínuo ela tem o mesmo efeito dela básica só que a diferença é que ela queima o alvo e por último eu vou só fazer uma menção a rosa porque ainda não consegui as essências na verdade estou farmando há três dias com classes diferentes até agora não consegui uma das essências novas porém a lanterna do barqueiro que eu vou fazer com devastação causa o efeito de sangramento devastação é o outro ataque básico em primeiro lugar chamado da lua que o gume das sombras bateu uma potencialização do seu ataque primário em 10% acumulando até três vezes durante dois segundos sendo que se você continuar atacando esse efeito é renovado então você pode chegar até 30% de aumento de velocidade de ataque o que é muita coisa agora que eu percebi que a minha obra cantava na frente se vocês olharem bem no cantinho vocês vão ver o efeito da faca com acúmulo de três então estou ganhando um aumento de 30% de velocidade de ataque o que considerando a habilidade de ataque básico que é é muito forte broto do espinheiro transpassar aumenta o seu dano em 19% por 4 segundos então você tem um esterode de dano de 19% uma duração de 4 segundos o que é bastante coisa qualquer forma do transpassar pode ser o básico ou pode ser o transpassar qualquer forma de transpassar suplício da misericórdia gume das sombras agora marca os inimigos a cada 4 ataques você vai causar um adicional de dano quando vocês batem vai ficar um efeito no pé está vendo morceguinho viu se eu der um ataque agora ele vai explodir e dar um dano adicional levando em conta que isso essas duas últimas que eu falei são somente voltadas para o seu ataque básico você pode ter uma combinação de ataque básico muito forte no Blood Knight eu vou falar mais a fundo isso na hora que eu estiver falando de builds Cálices Suspensos essa é uma excelente habilidade para farm quando a sua habilidade gume das sombras de ataque básico atinge o inimigo duas lâminas vão sair desse inimigo acertando inimigos atrás dele está vendo que ele sai duas lanças em V então você pode acertar outros inimigos essas lanças não procam esse efeito novamente por último ponto de esmagamento onda de sangue agora vai soltar sangue ao seu redor jogando os inimigos para o alto este jogar inimigos para o alto não vai causar nenhum tipo de efeito maléfico como atordoamento mas vai cancelar qualquer forma de canalização do inimigo e essa habilidade pode ser utilizada imediatamente após outras por exemplo você pode usar a estabilidade a qualquer hora no meio do dessangrar e você não precisa ter um outro efeito de animação ela é utilizada normalmente e também pode ser utilizada com a nuvem de morcego que deixa você intangível e por último ídolo da opulência onda de sangue agora causa uma explosão de sangue causando dano repelindo e atordando os inimigos esta habilidade também causa perda de efeito de controle para fim de ativação como lasca de carne e essa habilidade ela tem um pequeno cooldown que faz dela um pouco difícil de acertar no campo de batalha mas pode ser muito bem utilizada em lugares como fenda do desafio essas são todas as habilidades e suas excelências e modificações que são mais utilizadas pelo blood knight e agora vamos falar do que é importante para o blood knight dos atributos secundários o que é mais interessante para essa classe o que ela precisa em primeiro plano vida e dano eu não vou comentar porque a gente sempre vai priorizar eles nas árvores de excelência contudo blood knight é uma classe que ao mesmo tempo que ela precisa ficar viva ela causa muito dano então perfurar a armadura passa a ser o atributo secundário primordial dela ela quer causar o máximo de dano possível ela literalmente entra na batalha faz o máximo de dano o máximo de escravo que pode e sai da batalha feliz em segundo lugar você pode argumentar tanto para um quanto para outro então vou colocar os dois mais ou menos na mesma prioridade armadura e resistência da mesma forma que você quer tomar menos dano você também não pode de forma alguma ser congelado preso estunado você não pode ser paralisado de forma alguma para você poder sair com seu dessangrado com sua nuvem de morcegos e por último lugar a potência blood knight tem algumas habilidades de efeito de controle mas dentre as prioridades eu acho que potência ficaria em último lugar então fica desta forma perforar a armadura para você causar o máximo de dano possível armadura e resistência você vai escolher o que você acha melhor e por último a potência dos outros atributos adicionais o que a gente pode levar em conta que é excelente para o blood knight chance de acerto crítico lembrando que no campo de batalha a chance de acerto crítico foi nerfada então o seu cap vai ser diminuído bastante dano de acerto crítico mesmo que eu falei anteriormente velocidade de ataque essencial para o blood knight porque ele tem um dos ataques mais fortes redução de recarga também velocidade de movimento você pode priorizar bastante chance de enganar a morte gente ele tem um pequeno detalhe ele vai evitar que você morra pelo uso de manucabilidade mas se você estiver tomando um dano contínuo isso aqui é completamente inútil então nas árvores de excelência gente o que a gente prioriza eu não ia falar mas eu vou comentar rapidinho não vou mais falar sobre as árvores de excelência em outro vídeo você vai farmar caça ao tesouro você vai fazer pvp gladiador pronto falei é isso aí se quiser saber mais veja o meu vídeo sobre a árvore de excelência que eu falo tudo lá dentre os conjuntos o primordial e o que eu não posso deixar que vocês joguem de blood knight sem ter é duas peças do set vitu para aumentar a duração dos seus efeitos benéficos que ele vai aumentar a duração do seu dessangrar do seu morcego do seu sifão e dos seus buffs causados pelas suas habilidades então assim sempre duas peças de vitu as outras peças ah med vale apenas colocar quatro ou seis peças do vitu quatro peças do vitu se você quiser fazer um set voltado para ataque speed para velocidade de ataque focando o seu ataque primário você pode até dizer que tem um benefício mas seis peças não seis peças somente para classes ou pessoas que queiram focar em auxiliar o grupo o blood knight é uma classe mais egoísta então duas peças do vitu sempre se quiser usar quatro pode ser viável também eu pessoalmente prefiro usar quatro peças do seu turno guia porque eu pessoalmente gosto muito de habilidades de mexida e eu uso bastante e eu sempre estou usando o transpassar que vai me dar os efeitos do seu turno guia então eu acabo utilizando duas peças do vitu e quatro peças do seu turno guia o que me dá duração de efeito benéfico e aumento considerável nas minhas habilidades para que eu possa boostar os meus acompanhantes boostar e explodir em contrapartida se você quiser focar em uma build mais de dano contínuo utilizando o seu morcego como fonte de dano ao invés de fonte de escape o seu ataque geratório para queimar o seu alvo e utilizando as habilidades novas que causam sangramento quatro peças do flagelante pode ser o seu caminho a ser seguido se você quiser uma build mais defensiva quatro peças do vigarista vai ser essencial para você lembrando que o vigarista vai ser primordialmente utilizado no pvp não vai te ajudar tanto numa questão de farm e os objetivos pve tendo falado dessas combinações que são as melhores para o blood knight a gente pode ter uma ou outra variação também como você utilizar quatro peças do vitu e duas do shaobas focando primordialmente no seu ataque primário isso você pode até testar numa build de pvp mas não vai ser tão eficaz quanto outras poderiam ser mas ainda assim pode te dar um aumento de dano considerável e por último se você quiser realmente focar numa build de dano contínuo que você cause efeitos negativos ao inimigo utilizando a sua nuvem de morcegos para envenenar o alvo o seu ataque geratório para queimar e as modificações novas para causar sangramento você pode até cogitar utilizar o seu ataque o banquete de olhos porém o banquete de olhos ele é um set que ele só funciona em quatro peças enquanto você causar aquele efeito negativo no alvo se você não conseguir ciclar bem as suas habilidades para manter o seu alvo sob seus efeitos nocivos esta build não vai ser muito interessante para você na parte de builds começando pela parte de pv focando em quatro sotorno guias e dois vitu usando modificações no transpassar para que eu tenha um transpassar que pula e causa torno aumento e o buff de dano a nuvem de morcego vai deixar de ser uma nuvem que me causa imunidade para ser uma nuvem que causa dano ainda assim focando no envenenamento do inimigo isso é uma das minhas principais habilidades de dano e pegando os dois apremiouramentos no gome das sombras para que eu tenha aumento de dano de ataque e aumento de velocidade de ataque você também pode pensar em utilizar na mão secundária removendo ou o buff do transpassar quando utilizado ou a velocidade de ataque que eu não recomendo você pode utilizar o que faz com que o transpassar atinja dois inimigos atrás mas desta forma acho que você tem uma build mais completa primordialmente a gente tem o cifão e o morcego para causar dano contínuo e a forma de ativar o nosso turno guia vai ser o transpassar ou até o dessangrar o dessangrar sendo a nossa principal habilidade de movimento e a gente utilizando o máximo possível delas para causar o máximo de dano no inimigo agora focando no seu ataque primário é uma build mais voltada diretamente para sua habilidade básica de ataque vamos utilizar quatro vitus para que cada vez que a gente utiliza algum buff a gente ganhe um aumento de velocidade de 30% e duas peças de shabats para potencializar ainda mais esse ataque básico modificações desta vez vamos tirar o transpassar e colocar a nuvem mefítica com a alteração das pernas que faz com que a sua velocidade de ataque é aumentada em 30% nuvens de morcego vai ser utilizada da mesma forma só que agora a modificação dos ombros vai fazer a nuvem de morcego ataque junto com você no seu ataque primário sefão vai ser utilizado da mesma forma com modificações na cabeça e na mão principal só que agora vamos ter um aumento de dano no sefão quando ele atinge o inimigo três vezes e o máximo possível de habilidade que potencialize o nosso gome das sombras na mão principal e nas duas mãos secundárias a gente pode utilizar lembrando que a ativação do sefão e a do morcego já vão ativar o vitu tenho certeza de utilizar as suas habilidades para que vocês mantenham esse buff do vitu ativo 100% do tempo focando em usar o máximo possível da sua mortalha para que você tenha o máximo de velocidade de ataque possível e possa deletar qualquer alvo essa build vai ser mais focada para boys single target e masmorras que tenham chefes mais difíceis assim como os desafios de infernicário e os próprios boys de infernicário essa build pode ser a sua melhor escolha agora se você quiser priorizar uma build mais focada para o seu dano contínuo utilizando 4 peças do flagelante 2 do vitu e vamos passar a utilizar o ataque giratório com modificação nossa arma principal para que ela cause queimar nuvens de morcego volta a causar dano contínuo e envenenamento do inimigo sefão com todas as modificações de dano contínuo e gume das sombras com modificações de velocidade de ataque e dano do seu ataque primário você vai usar as suas habilidades na melhor forma para que você possa sempre trocar os seus danos contínuos no seu alvo e causar o acionamento das 4 peças do flagelante o mais rápido possível no seu alvo essa build também pode ser muito utilizada para masmorras e dungeons e também para alguns boss desafios do infernicário eu ainda acho que para uma questão de boss infernicário a build de ataque primário acaba sendo uma melhor escolha por ter um dano 5 target maior agora pensando no campo de batalha e outros modos que você enfrentará jogadores a minha escolha favorita continua sendo 4 soltornoguias e 2 bitu justamente pela ativação do transpassar e para você ter um efeito de controle e um dano em área que pode ser utilizado como explosão você sempre vai tomar cuidado em manter os seus inimigos a uma certa distância que você possa bater neles com seu ataque primário ou se forem inimigos que você tem que manter uma distância mais curta tente mantê-los numa distância em que vocês possam utilizar a parte do seu ataque primário que se transforma num ataque corpo a corpo para ter o máximo de dano transpassar a sua principal fonte de acionamento do seu set soltorno guia ou o dessangrar utilizando a segunda ativação dele também vai fazer o mesmo efeito sifão e transpassar junto com ataques básicos vão ser suas fontes de dano morcego para fugir lembrando que assim que o morcego estiver acabando você pode acionar imediatamente o seu dessangrar para poder colocar o máximo de distância entre as pessoas que estão te perseguindo e você apenas tenham cuidado que quando o transpassar precisa percorrer uma distância muito longa ele tem um efeito de animação muito longo o que faz com que ele possa ser interrompido e essa habilidade é interrompida muito facilmente caso vocês queiram utilizar as quatro peças do vigarista junto com as duas do Vitu a única alteração que eu recomendo para vocês é a utilização da habilidade de transposão que conforme eu expliquei enquanto você tiver um efeito de escudo por um período de até 3 segundos você vai ter imunidades e efeitos negativos e ficará imune a eles lembrando que se você utilizar em você recebendo essa habilidade você vai limpar todos os efeitos negativos em você essa habilidade ela é cortada pelo seu tempo ou quando os escudos acabam então usar vigarista é essencial para a estabilidade o que vocês vão fazer nas outras armas que potencializavam e transpassar vão passar a potencializar o nosso ataque primário fazendo que a cada 4 ataques vocês causem dano adicional e que na arma principal o sifão passe a roubar a velocidade de movimento do seu inimigo mobilidade é crucial nessa build agora caso vocês queiram focar numa build mais focada para dano contínuo utilizando 4 peças do 7 flagelante e 2 do Vitu vocês vão fazer umas pequenas modificações tanto na sua jogabilidade quanto nas habilidades que vocês vão utilizar e ter que pensar de uma forma bem diferente no campo de batalha com esta build vamos passar a utilizar a onda de sangue com a modificação na arma secundária que faz com que ela cause erupção de sangue tome muito cuidado a modificação que é para utilizar é esta aqui a ponto de esmagamento que é essa gema azul com a sabedoria de flagelante você tem que sempre ficar muito próximo dos seus alvos então o que vocês vão fazer o sifão vai continuar sendo a sua habilidade principal de dano só que você vai utilizar de uma forma diferente para que você possa pegar seus inimigos desprevenidos ative o sifão antes de entrar na batalha use o D sangrar chegue perto do seu inimigo você pode utilizar a segunda ativação dele ou não use o ataque básico só que tem um detalhe você pode utilizar a onda de sangue no meio do seu D sangrar ou inclusive no meio da sua nuvem de morcegos você vai jogar seus inimigos para o alto o que vai te dar tempo para se reposicionar ou pensar na melhor estratégia tome muito cuidado para não utilizar suas habilidades de invulnerabilidade para você entrar e continuar na batalha porque se você ficar sem no meio dela você com certeza vai morrer quanto a questão do patuá gente eu não vou nem comentar isso nos vídeos futuros mas você sempre vai utilizar as habilidades no patuá que você vai utilizar no pvp lembrando que habilidades que não tem o efeito de dano elas não são afetadas pelo patuá em contrapartida habilidades como escudo zen do monge que ela causa o escudo nela se ela tiver uma modificação que ela cause dano o patuá passa a modificar a estabilidade isso vale para todas as classes e chegamos a parte mais complicada deste vídeo que são as gemas lendárias gente antes de tudo entenda uma coisa eu não estou dizendo para ninguém trocar sua build de gemas estou falando das gemas que são mais cinéticas que vão beneficiar mais o seu cavaleiro sangrento ou seu blood knight das 1 estrelas principalmente a gente vai ter olho de berserker é a melhor gema uma estrela do jogo junto da sexta abençoado eu acho que se você tiver que escolher duas gemas uma estrela no jogo essas são as suas escolhas sem sombra de dúvidas se você for focar bastante no seu dano contínuo e precisar de uma terceira gema uma estrela eu recomendo a olho inflexível das gemas duas estrelas a melhor gema do jogo entre todas as gemas de qualquer categoria poder e comando é uma gema que no rank 10 ela vai aumentar o seu ataque primário e quando trocar o seu dano de habilidade em 24% em 100% do tempo ela não tem tempo de cooldown e sempre que ela troca de instância no nível 10 ela vai ter 30% de chance de tirar um efeito negativo que pode te salvar no campo de batalha segundo lugar na minha opinião entre as duas estrelas grilhão da dor outra gema que não tem nenhum efeito de cooldown e que quando você causa um efeito de dano contínuo no inimigo ela vai estar ativa 100% do tempo além de aumentar o dano contínuo que causa no inimigo quando tiver um inimigo sofrendo de dano contínuo perto de você você ganha um aumento de velocidade de movimento o que é muito importante levando em conta que se o Blood Knight ficar aprisionado ele está morto entre outras gemas segundas estrelas sem qualquer tipo de rank temos a Lamento da Mãe que vai aumentar a sua taxa de crítico e quando você tem o efeito dela ela causa o efeito de espeto que causa dano aos inimigos próximos lembrando que a chance de crítico ela foi completamente modificada no campo de batalha e talvez isso não seja a melhor escolha a Mordida da Víbora que é o que o pessoal fala da Billy baratinha mas ainda assim é uma gema sensacional que com certeza vale a pena o seu tempo e os seus recursos ela vai causar um efeito de dano contínuo no inimigo e o melhor de tudo ela vai diminuir a velocidade de ataque do seu inimigo lembrando que a velocidade de ataque ela afeta não somente a velocidade que o inimigo ataca em você mas como efeito de animação de habilidade imagina você causar um efeito da Víbora no inimigo no meio do transpassar e ele ficar congelado no meio da animação porque ele está recebendo esse efeito negativo velocidade de ataque olha como isso pode fazer a diferença no seu campo de batalha entre as menções honrosas e outras gemas que podemos escolher maldição duradoura que é uma gema muito subestimada na minha opinião quando você causa dano ao inimigo você tem chance de amaldiçoá-los reduzindo a velocidade de ataque e de movimento o que pode ser muito potente inimigos amaldiçoados vão receber danos aumentados núcleo de raios também pode ser uma boa escolha mas temos escolhas melhores vai ter o efeito dela de raio que não é o mais importante dela mas sim o efeito de aumento de dano que ela vai dar em você assim que esse efeito for atingido Kirisling se vocês querem uma gema defensiva que ao mesmo tempo pode ser ofensiva essa é a sua escolha toda vez no cooldown de 20 segundos em que você receber um ataque você tem 15% de chance de causar cegar nos seus inimigos próximos lembrando que cegar causa perda de controle total inimigos que estiverem cegados vão receber danos aumentados das gemas 5 estrelas nós temos a melhor gema do jogo ah mas você não falou que é poder e comando é porque a Jade vai dar mais ressonância por isso ela vai ser melhor a Jade ela faz tudo ela aumenta seu dano ela diminui o dano que você recebe e tira a velocidade de movimento é a melhor gema do jogo e ela não tem nenhum tipo de efeito negativo é o tipo de gema que você tem que ter na sua build outra gema que é importantíssima que a Blizzard achou muito legal de colocar no jogo que quebrou o campo de batalha e estilhaço de fogo estelar que quando você causar dano você tem 30% de chance de fazer chover um meteorito o problema não é meteorito mas sim que esses meteoritos causam repulsão e isso pode te afetar em qualquer lugar quando você menos esperar às vezes você está na base sai numa batalha deu desengage está na base ou tem um efeito nocivo em você cai um meteorito na tua cabeça acabou com a tua cura no mesmo patamar da estilhaço de fogo estelar eu considero a centelha do vazio porque além do efeito de raios e na sua segunda ativação a centelha do vazio vai aumentar sua velocidade de ataque para uma classe que tem o maior ataque básico do jogo vocês podem perceber o quanto isso é importante por ser uma classe que sempre vai ter algum tipo de efeito benéfico utilizado nela esperança reprimida das melhores gemas do jogo porque além de aumentar sua velocidade de movimento ela reduz a recarga de todas as suas habilidades passivamente o tempo inteiro é uma das melhores gemas do jogo e dentre as gemas principais por último mas não menos importante temos a Billy que vai causar o efeito de envenenamento no seu inimigo e sempre que o inimigo for envenenado vai receber uma grande diminuição na sua velocidade de movimento eu deixei a Billy por último por um detalhe muito específico a Billy é afetada assim como a Víbora pelo cheque de potência e resistência se você não tem uma quantidade de potência alta talvez a Billy não seja a gema certa para você também bastante cuidado com isso entre as menções honrosas nós temos a Coração Gélido que ao mesmo tempo que uma gema ofensiva também pode ser uma gema bem defensiva com seu escudo e a chance de aplicar gelidez nos seus inimigos vontade concentrada que é uma das poucas classes que pode utilizar essa gema no seu potencial máximo sendo que ela é mais voltada para o monge eu não diria que seria uma boa escolha mas tendo em vista que ela é uma gema bem barata talvez valha a pena você utilizar na sua build fragmento infernigno pode ser uma gema a se considerar levando em conta que ela também normalmente tem um custo bem baixo só que ela só é útil em ranks muito altos mas quando ela chega nesse rank ela tem um potencial de dano devastador sangue malévola pode ser uma boa gema defensiva que assim como o coração gélido tem uma propriedade ofensiva levando em conta que o efeito dela que te deixa vulnerável a ataques primários não vai afetar buffs que potencializam esse ataque entretanto o escudo que você recebe mas o aumento de dano pode fazer dessa gema uma surpresa muito desagradável para os seus inimigos recipiente de soturno guia se você tiver um combo de recipiente de soturno guia sem telha do vazio e focar nos seus ataques primários essa gema pode destruir todos os seus alvos em segundos benção dos dignos mais uma gema defensiva com uma propriedade ofensiva muito importante só tenham em mente o seguinte gente a benção dos dignos ela causa dano de acordo com a sua vida atual então se você não é uma pessoa que tem uma quantidade de vida muito alta não expõe nessa gema e por último lasca de carne uma gema que na minha opinião tem um dos melhores efeitos do jogo mas uma das piores condições de ativação especialmente para o blood knight na maioria das builds que você utilizar você só vai ter um efeito de ativação dela mas esse efeito pode destruir o seu alvo levando em conta que quando ele está sob o efeito da lasca ele vai receber um dano aumentado e uma explosão de dano depois que pode devastá-lo quando ele menos esperar e com isso gente a gente encerra nosso vídeo de classe do nosso querido blood knight e odiado por muitos e detestado por todos e querido pela grande maioria gente esse vídeo foi o vídeo de longe que me deu mais trabalho então por favor não esqueçam de dar o joinha se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação fazendo isso vocês vão fazer com que o algoritmo do youtube entenda que as pessoas gostam do meu conteúdo e querem assistir mais porque vai recomendar para mais pessoas e quem sabe eu consigo monetizar o canal ainda esse ano que é uma meta muito importante para mim a quem chegou até aqui meu muito obrigado esse é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer uma para cada classe gente por favor se está me dando muito trabalho valorize o meu trabalho tá espero que tenham gostado cuidem de vocês cuidem da saúde de vocês e vida longa e próspera e aí e aí e aí e aí e aí e aí